O presidente Lula não autoriza que seja utilizada a embaixada para conchavos políticos. Nós acreditamos que exista uma possibilidade de solução negociada para esse problema e o Brasil acredita mais ainda que a solução negociada já está a caminho. Já existem sinais de que o governo golpista poderia entrar em negociações e o Brasil tem a convicção de que será possível encontrar uma saída por esse caminho.